Teremos final amanhã do Campeonato Mineiro entre Atlético e Cruzeiro, né Bel? E no interior, passando sufoco, apesar da paixão que essas meninas têm. 22 atletas, cada uma com a sua história. O que elas têm em comum? A paixão e garra pelo futebol feminino. Por aqui, também tem jornalista e musicista e profissional da educação física. Sou personal trainer, mas eu resolvi vir e focar no futebol, mas eu vivi durante muito tempo dividida entre trabalho, estudos e futebol. E o melhor, o dom de conciliar maternidade e futebol. É difícil conciliar isso. Eu consigo por conta da minha mãe, ela me ajuda bastante. Também tem quem já passou pelo Campeonato Brasileiro e sabe que para conquistar, basta querer. Determinação, garra, vontade, porque igual nós perdemos alguns jogos que foram decididos em pequenos detalhes e isso conta, é isso que nos leva para o brasileiro. Não é fácil. Você acordar todos os dias, longe da família, longe da tua casa, não é fácil. Mas você precisa saber se seu sonho vale a pena ou não. E para você conquistar esse sonho, você precisa trabalhar. As histórias são únicas e diversas, porém juntas elas escrevem mais um capítulo. Lutar para jogar, superar para continuar. E essa estratégia no campo e na vida não vem de hoje. A gente vem buscando o nosso espaço, a gente sabe que não é fácil. Muitas vezes eu falo com elas que a gente está plantando para outra geração colher. E essa é a luta, mas a gente não vai desistir, a gente não quer trabalhar o vitimismo, a gente quer buscar o nosso espaço e não competir com o futebol masculino. Neste ano, as meninas tiveram um desafio maior. Por falta de apoio, até mesmo por conta da crise financeira imposta pela pandemia, os semáforos da cidade receberam um apelo e um ritmo diferente. A iniciativa, além de ter atraído admiradores, conseguiu levantar quase 10 mil reais. Iniciativa boa delas. Muito bom, tem que continuar isso mesmo. Para a gente é muito importante, porque é o nosso sonho, né, disputar o mineiro e ver que as pessoas estão contribuindo para a gente é muito gratificante. Seja no campo, seja na rua, sem dúvida, as guerreiras marcaram mais uma página da história de cada uma delas. E principalmente o começo de um sonho jamais frustrado no futebol feminino. Essa campanha das tigresas de aço, gente, muito bacana o meu ponto esquerdo. Inclusive, mandar um abraço para a Ketlin, a treinadora do Ipatinga, baita treinadora. Foi um prazer ver a Tabata também. Eu tive um jogo com a Tabata, ela jogou uma vez no Lustrica, estava com a Carol Arcandes, que era do Atlético. Realmente, essas meninas precisam de muita atenção, Leopoldo Siqueira. O Ipatinga ficou fora aí dessa final, mas é um time com muito talento e principalmente porque tem um olho clínico para poder achar jogadoras em várzea, não do modo pejorativo, tá gente? Várzea é só mesmo o estilo de jogo ali do futebol amador mesmo para achar talentos e poder colocar no Ipatinga. Ou seja, apoiem sim essas garotas e eu acho que a Federação Mineira de Futebol podia ter um olhar mais cauteloso, mais cuidadoso, inclusive, para colocar verbas e atenção para esses times que tanto precisam no interior. E o empresariado de Ipatinga e região do Vale do Aço também é uma região muito rica, pode contribuir. Vou até convocar minha ala rica da família, meus parentes, Jomar, essa turma toda. Vamos colocar a mão no bolso aí. Pois é, arrecadado 10 mil reais, podem arrecadar mais. É uma situação do futebol feminino no interior, né, Ronaldo? É verdade. Dificuldade, né, Léo? Mas elas estão de parabéns aí pela iniciativa. É isso aí.